Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou um ser Que eu já sou um ser Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Se do meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Suportado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Suportado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pé de arrego, pede e volta Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade E quando a saudade aperta o peito Pega de arrego, pede e volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida 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 Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carocorra Carocorra Meu amigo Vamos tocar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você ou pra mim E pra ninguém mais Carocorra 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 Nem eu tampouco Carocorra Carocorra Meu amigo Carocorra 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 Para mim e pra ninguém mais Dar o coroa, meu amigo, vamos jogar Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você A descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficassem parados na voz Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 E aí? Meu amor Você É meu doce ferro Eu pesa Minha doce ferro Meu pesação Juntando alucinado, bem, você vem Trago complicado, lhe disse, é o teu É o amor E deixe uma virilha pra ver se me deixa assim E quando está em você, é o teu fim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor E quando tiro certo minha paixão E deixe uma virilha pra ver se me deixa assim E é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele outro amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes sigo Eu te amo 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 Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor viaja em boca Sou vítima do caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Um menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nosso nome salta Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar por nós de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que falar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor tem que falar o que eu quero Te amo assim E aí Tem dó de mim Agora Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que falar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir por conta de mim Ah, esse amor tem que ter o sabor que eu quero Já virar Já virá o paixão não resolvida De fantasia que nunca tem fim De algo assim Tem dó de mim Salva meu coração 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 Sei que a minha estrela vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair daqui Com meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tua vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde foi nem quando vai voltar Foi para o Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém em outro lugar Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei e iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde foi nem quando vai voltar Viajou Ninguém sabe onde foi nem quando vai voltar Foi para o Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém em outro lugar Telefonei mas ela viajou 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 Ninguém sabe onde foi nem quando vai voltar Foi para o Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém em outro lugar Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde foi nem quando vai voltar Foi para o Rio, Nova York, sei lá Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta São busa no fogo Embate com brindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Embate com brindão Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai por de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Estou vendo o teu modo de olhar Que você só não basta de mim Eu não quero Eu não posso e nem devo ficar Ninguém me quer É inútil Eu tentar me iludir e ficar toda a vida chorando Quando o amor não dá certo É preciso tentar esquecer O que tiver que ser O que tiver que ser Será, será O que tiver que vir Virá, virá Se Deus quiser um dia Vou encontrar Vou encontrar Vou encontrar O amor que é vivo Sempre Viver Vivo Sempre Vivo sempre a esperar Eu não devo lamentar Pois quem sabe amanhã Poderei ser feliz Confianto Que somente o destino É que faz Nossa vida mudar Se agora estou só Não me importo porque Não perdi a esperança Os problemas de amor só o tempo Consegue apagar O que tiver que ser Será, será O que tiver que vir Virá, virá Se Deus quiser Se Deus quiser Um dia Vou encontrar O amor 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 E o amor O que tiver que ser, será, será. O que tiver que vir, virá, virá. Se Deus quiser um dia, vou encontrar. Olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo o meu amor, esta chuva ingrata que não vai parar, aliviar a minha dor. E eu sei que o meu amor dá muito onde for, com a chuva que caiu. Ó gente, por favor, pra ela vá contar, que o meu coração se partiu. Chuva atrás do meu benzinho, pois preciso de carinho. Tudo dia, liga ela pra não me deixar triste assim. O vítimo dos pingos ao cair no chão, só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar, por ela que me faz chorar. O vítimo dos pingos ao cair no chão. O vítimo dos pingos ao cair no chão. Deixar triste assim Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar Triste assim Você não cuidou de mim Mas apesar de tudo eu desisti Feito planta que resiste a tempestade No desejo de viver, sobrevivi Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Balancei mas não caí Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar De coração partido Quantas vezes que riei com a solidão Mas não fui vencido Agarrava esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você E agora está comigo Diz que vai cuidar de mim E esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar De coração partido Quantas vezes que riei com a solidão Mas não fui vencido Agarrava esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você E agora está comigo Diz que vai cuidar de mim E esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Tem alguém dormindo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Sou eu Tem alguém morrendo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Sou eu Coração apaixonado sem você Pra nosso povo não consegue te esquecer Meu coração tá na gaiola Vista história Feito um sábia Que chora quando vai anoitecer Eu feito chia Feito chameira no fogo Mas te amar com amor gostoso Que eu preciso pra viver Tem alguém dormindo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Tem alguém morrendo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Sou eu No galope do seu corpo eu me encontrei Em seus cabelos eu grudei Eu me amarrei Feito viola nos braços que o violei Eu te amei Eu te amei Vem o seu cheiro Nosso amor virou canção Hoje a saudade é ferro quente Não acaltei Sem você não acho jeito Toda noite é solidão Tem alguém dormindo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Tem alguém morrendo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Sou eu No galope do seu corpo eu me encontrei Em seus cabelos eu grudei Eu me amarrei Feito viola nos braços que o violei Eu te amei Eu te amei Tem alguém dormindo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Sou eu Tem alguém morrendo toda noite Na saudade sou eu Sou eu Deus Vou de novo aqui sem ela Eu te amei Rebrunçado na janela Entre saudade e oração Eu e meu coração Eu Sou mais uma madrugada Ouço passos na falsada Vozes na escuridão Eu e meu coração E essa solidão E essa solidão Sou metade de um querer Sou pedaço de prazer Desespero eu sou a dor Esperança machucada Esperança machucada Sou a lágrima chorada Sou a busca desse amor Sou eu Sou eu quem passa as noites só Sou eu quem briga comigo Pra não morrer por esse amor Sem esse amor eu não vivo Sou eu quem dentro e não durmo Sem a luz dos olhos teus Sou eu quem juro Te amo Quando morrer Quando morrer Se esconder Eu Sou mais uma madrugada Ouço passos na falsada Vozes na escuridão Eu e meu coração E essa solidão Sou metade de um querer Sou pedaço de prazer Desespero eu sou a dor Esperança machucada Esperança machucada Sou a lágrima chorada Sou a busca desse amor Sou eu quem passa as noites só Sou eu quem briga comigo Pra não morrer por esse amor Sem esse amor Sem esse amor Eu não vivo Sou eu quem dentro e não durmo Sem a luz dos olhos teus Sou eu quem juro Te amo Quando converso com Deus Quando converso com Deus Eu que o fim do mundo Eu que conheço com Deus Eu que o fim do mundo A tecnologia Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa Que me engana Já notei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena Só pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei E te amando onde foi que eu errei Você chegou, mudou, mudificou Os meus costumes Me fez pela primeira vez Me fez pela primeira vez Sentir sonhos Me fez meu coração Num delírio de paixão Sonhar um sonho novo E pensar que há muito tempo era criança e já te conhecia E não sabia que um dia te amaria tanto Agora você veio e fez desses teus seios meu ninho de amor Ah, eu quero tanto, tanto estar contigo Ser o seu amor amante, o seu amigo Vem, não deixe a nossa vida pra depois Vem, pra ser o meu amor e sermos só nós dois Você chegou no dor, modificou os meus costumes Me fez pela primeira vez sentir ciúmes E fez meu coração, num delírio de paixão, sonhar um sonho novo E pensar que há muito tempo era criança e já te conhecia E não sabia que um dia te amaria tanto Agora você veio e fez desses teus seios meu ninho de amor Ah, eu quero tanto, tanto estar contigo Ser o seu amor amante, o seu amigo Vem, não deixe a nossa vida pra terrores Vem, pra ser o meu amor e sermos só nós dois